E aí galera, hoje vou fazer um vídeo rápido só pra falar que saiu a atualização para Android Lollipop Pro Zenfone Brasileiro. Uhuuu kkkkkk. Tá 100% e não tem nenhum bug. Vou deixar o link de download na descrição. Pra instalar é só jogar o arquivo na pasta raiz do Zenfone e esperar aparecer um aviso na barra de notificações, depois é só correr pro abraço. Gostei desse joguinho, mas é difícil pacas. Tu indo nessa. Valeu falou.